Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, sexta-feira eu tô um caco já e nós estamos aqui para a análise do Iguatemi, essa semana foi puxada. De qualquer forma, deixei mais para trás, por quê? Porque o resultado pontualmente não é dos mais relevantes, dado que a gente ainda está numa volta à normalidade, grande parte do lucro do resultado foi causado pela venda da participação, venda da participação, desculpa, contabilização da participação da InfraCommerce, que é usada aqui como investimento, mas eu vou entrar nisso mais para frente. De qualquer forma, zero preocupado com ativo, mas é um ativo que ainda tem ali para a gente poder projetar o caminho para o futuro próximo, a gente ainda depende de uma normalização para entender justamente como é que é o pós-pandemia para o setor de shopping. De qualquer forma, vejo como bem positivo, a questão é ver quão bem positivo vai ser isso daqui no futuro próximo. Da operação ali de gestão de propriedades, basicamente, grande, grande parte, é shopping de alta renda, como vocês conhecem, tem um mercado mais de nicho ali, tem operações de luxo ali que não são comuns aqui no Brasil e tem basicamente só ali, ainda mais com a adição agora do Iguatemi 365, o trimestre ainda pressionado, como dito, segunda onda afetando abril de forma mais forte ainda, os índices de vacinação e números da pandemia mostram aí um caminho à normalização, o que é bem positivo para esse tipo de operação e tem tido já reflexos bem positivos, especialmente no que tange inadimplência, o próximo trimestre com números mais interessantes para avaliação, especialmente quando eu estou tentando plotar ali, botar num gráfico, e aí o gráfico imaginário, porque senão daqui a pouco já vão começar a me pedir para enviar o gráfico, plotar ali o médio e longo prazo. O mapa das operações, para dar uma ideia da evolução, da abertura dos shoppings e operação ali na tela, a gente vê que a capacidade operacional voltando ao normal, e novamente, claramente ali bem afetado abril ainda, as vendas em comparativo mensal na tela, refletem ali justamente um retorno a essa normalidade, a gente consegue ver claramente ali o efeito do carro do ovo, basicamente invadindo a nossa transmissão aqui, eu não vou editar de jeito nenhum isso daqui, vai ficar aqui, de qualquer forma, a gente vê claramente ali o ponto onde tem a segunda onda do Covid, com aquela queda ali, a gente vinha numa recuperação, teve uma queda na tela aí para o pause, a reestruturação organizacional foi comentada no primeiro trimestre de 2021, o vídeo aqui embaixo, como sempre, ali na descrição, só clicar em mostrar mais, ele aparece ali os vídeos que eu já fiz da Iguatemi, e para quem tiver curiosidade, então, é só ir lá visitar o vídeo, eu vejo como positivo essa reestruturação organizacional, como comentado, inclusive, naquele vídeo. O Iguatemi 365 é um ponto bem positivo da operação, especialmente com o retorno paulatino das operações de shopping à normalidade e o contínuo crescimento da operação online do Iguatemi 365, que a gente comentou inúmeras vezes, hoje, já com a operação ali ultrapassando um milhão de visitas por mês, o que é um número equivalente a um shopping center, então, mantendo esse crescimento, vai ser uma operação, de fato, bem positiva, que vai representar algo considerável no que tange as vendas, a operação, a expansão, um vínculo com novas marcas e por aí vai. Passamos, então, para o do 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 Just Rápido, isso porque os números definitivamente não são o foco nesse trimestre, serão quando a normalização do cenário se estabilizar de forma mais perente, vocês estão vendo que eu estou gastando meu vocabulário sexta-feira, estou exausto, dado o efeito residual ínfimo da linearização nesse trimestre especificamente, eu não vou fazer ali a abertura com correção da linearização, como a gente pode ver na tela, são números que fazem pouquíssima diferença ali, apenas um comparativo com o segundo trimestre de 2019, justamente para dar uma ideia do distanciamento de uma normalidade pré-pandemia, para a gente entender o quão próximo a gente está daquela operação naquela época. Conforme comentado, a gente viu a operação pressionada, especialmente no que tange same store sales e same area sales, então, vendas nas mesmas lojas e vendas nas mesmas áreas, vendas, o same store rent, aluguel nas mesmas lojas, acima já de níveis ali do segundo trimestre de 2019, menos afetado pelo efeito pontual, inadimplência negativa, e aí, pô, Cassano, como é que você explica inadimplência negativa? A gente tem uma melhoria significativa a partir de maio dos pagamentos, isso porque temos ali uma confirmação dessa luz no fim do túnel, a variante delta não é o fim do mundo e por aí vai, e aí a postergação dos pagamentos anteriores sendo pagas, o que justamente gera esse efeito negativo na inadimplência. Eu estou recebendo mais do que eu esperava naquele mês, mas em grande parte porque tinha postergação antiga que está sendo paga e porque teve um retorno considerável ali ao pagamento em dia, garantindo ali, vendo a continuidade, os lojistas começam a querer justamente se adequar. A taxa de ocupação ainda abaixo do normal, sem receio quanto a recuperação da mesma, especialmente quando se escuta na teleconferência a visão tanto da Cris, assim, ou quanto o Gereissat, que hoje está no Conselho. No que tange a operação financeira, a gente tem uma receita líquida com uma queda de 9,3%, isso versus o segundo trimestre de 2019, novamente aquela questão de comparar ali com um período de igual temporalidade no ano de 2019, pré-pandemia. O de 2020 não conta, porque claramente o lockdown vai dar um efeito que parece ultra positivo e não é efetivamente. O EBITDA está com uma queda de 20,9% versus o segundo trimestre de 2019. A margem vai a 63,9% versus 73,4%. A gente consegue ver algum nível de recuperação paulatina. FFO, que é o Funds from Operations, o modo de ver fluxo de caixa nesse tipo de operação, e lucro líquido serão solenemente ignorados no que tange a evolução. Isso porque se resumiram ali, basicamente, ao ganho com o investimento da InfraCommerce no valor de 370 milhões de reais, contabilizado em receitas e despesas financeiras, o NET ali, o líquido disso. Super positivo o investimento, é dentro da intenção da empresa, no que tange o investimento. A operação tinha a intenção, com esse investimento da InfraCommerce, de ganho de know-how, de conhecimento de como tocar as operações de entrega, e tal, de comércio online, check. Então, essa parte foi feita. E nenhum interesse em controle ou em, de fato, participar daquela operação, como comentado na teleconferência. Então, o ganho positivo financeiro também, check. Então, basicamente, o que tinha a ser cumprido ali por esse investimento está sendo cumprido. Aquilo ali, como comentado pela Cris, pode ser desfeito a qualquer momento. Espero que seja a Cris, porque Cris também é o nome da CEO da Ambipare. Se eu estiver confundido, vai ser um pouquinho feio aqui. De qualquer forma, ela é super ótima, profissional e tal. Então, eu deixo aqui um pedido de desculpa já. Mas não relevante... Isso, se por algum acaso ela cruzar com esse vídeo. Mas não relevante, propriamente, para avaliação do operacional financeiro, futuro da empresa, esse ganho maior, mais agressivo, no lucro líquido e no FFO. Aguardamos, então, uma normalização, justamente para ver números aqui mais casados com o operacional, para a gente poder plotar aí, como eu disse de novo no gráfico imaginário, o futuro dessa operação. A alavancagem com redução relevante vai para 2,58 vezes dívida líquida sobrebítida. Aí, vale lembrar que não consta a debênture de 500 milhões que foi emitida pós o fechamento do segundo trimestre. Mais relevante é redução considerável no percentual de CDI pago. Então, o custo, proporcionalmente, a Selic reduziu, o que reduz, justamente, o spread, aquele distanciamento entre Selic e custo médio da operação, que mostra que ela está com um custo de endividamento, apesar de mais alto, mais competitivo, relativamente menor. O crescimento de juros, como um todo, não me preocupa, a gente está ainda tentando com uma crescente consideravelmente forte, mas, novamente, não vejo a inflação como estrutural e, mais do que isso, a gente está acostumado aqui no Brasil a operar com juros consideravelmente mais altos do que isso, então, ainda é uma situação muito tranquila. A minha posição está aqui do lado. Eu tenho clientes com uma posição melhor que foram adquiridas durante a pandemia. A reestruturação da operação abre um grande espaço para expansão agressiva, isso comentado no vídeo do primeiro trimestre. A longo prazo, muito bem alinhado, com drivers de crescimento, especialmente o 365 e o Guatemi 365, que tem mostrado a que veio, especialmente nesses números agora, desse trimestre. Eu gosto da operação para a composição do portfólio, a única do setor que eu vejo como interessante, dado o vínculo ali no início de alta renda e com o dólar nos níveis que a gente tem e ainda com a dificuldade ali de mobilidade entre países, especialmente dos consumidores que têm uma renda mais alta, a gente tem justamente um empurrão aqui na direção de operações como a do Iguatemi. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o primeiro detalhe, a gente se vê amanhã no Compondo a Tese ao meio-dia de sábado. Valeu, galera!